E durante a cerimônia de posse, alguns ministros falaram sobre a expectativa em relação ao novo governo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, confirmou que o novo governo vai manter o reajuste de 9% do Bolsa Família e também ressaltou a necessidade de criar novos programas de geração de renda. Abrir a porta de saída do programa, incrementando programas de desenvolvimento local, de geração de emprego e renda, de empreendedorismo, agilizando, trazendo o SEBRAE, microcrédito, trazendo propostas de renda, independente do Bolsa Família. O ex-governador Moreira Franco vai assumir o cargo na presidência responsável pelas concessões à iniciativa privada. O novo ministro explica como será a medida provisória que vai regular as parcerias de investimento. Vamos desobstruir todos os empecilhos na regulamentação, na falta de segurança jurídica, na definição clara do papel dos estruturadores, dos que terão a responsabilidade de financiar no sistema financeiro e daqueles que irão concorrer. Citando o cenário econômico, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o momento é de cortar gastos. Nós temos um problema que estamos gastando mais do que recebemos. Na minha casa, quando eu gasto mais do que recebo, eu corto alguma coisa. Eu não vou no cinema, não vou no teatro, não vou comprar terra no novo, não compro... pronto. Mas o governo não é diferente. O novo ministro das cidades, Bruno Araújo, reitera o discurso de austeridade. Cada ministro do Estado fazendo o seu papel, organizando sua estrutura, procurando fazer a maior economia possível em todo o sistema da máquina, com uma contribuição ao ajuste. Nesse momento, é a atenção voltada à equipe econômica. Nós temos um novo sistema de planejamento estratégico que possa apontar saídas e caminhos para a animação econômica e para o desenvolvimento. É também instalar um sistema de governança, de controle e de melhoria dos gastos públicos. É ter uma operação do orçamento mais equilibrada, buscar o equilíbrio fiscal. Ou seja, existem várias prioridades que se somam no sentido de buscar uma melhor atuação da máquina pública, poupando recursos, fazendo o equilíbrio fiscal e tendo condições de contribuir com o fortalecimento da política econômica, que vai trazer o crescimento, o desenvolvimento e a geração de emprego. A segurança das Olimpíadas, realizada este ano no Rio de Janeiro, também é prioridade. A minha primeira prioridade, amanhã, chama-se Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nós estamos há poucas semanas e nós temos um papel estratégico na realização das Olimpíadas. Por isso, a minha primeira reunião será exatamente para tomar pé, elaborar um relatório ao senhor presidente da República e, a partir daí, tomar todas as medidas necessárias para esse evento, que vai mostrar o Brasil ao mundo, mas também o Brasil a ele próprio, possa transcorrer na maior paz e na maior tranquilidade, como é, aliás, o desejo de todos.